Vamos falar da antiga fortaleza Númenoriana que serviu de morada para o Mago Branco. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Lar de Saruman, já dá o like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Felipe Luiz, o Caio Solis, Lorde Lemos I, Lucas Ribeiro, Eduardo Claudio de Carvalho Guedes Moreno, Hélder Alves Fonseca e Evaldo Pedroso. Isengard significa algo como Fortaleza de Ferro. Claro que ali não era feito de ferro, mas essa é uma referência à rocha dura que formava o local, que era praticamente inquebrável. Em Sindarin se chamava Angrenost. Isengard ficava num vale no final da parte sul das Montanhas Nevoentas, sobre as quais nós já falamos lá no TT nº 281. Próximo ao desfiladeiro de Rohan, era uma fortaleza natural dentro do Anel de Isengard. Esse anel era uma grande muralha de rocha como grandes penhascos, que foi trabalhada pelos Númenóreanos para completar um círculo defensivo ao redor da Torre de Orthanc, que ficava no centro. Aquele vale ficou conhecido no final da Terceira Era como Nan Curunir, que em Sindarin significa Vale de Saruman. Para entrar no vale havia apenas uma única passagem, que ficava no lado sul da muralha. Somente ali havia um arco, onde havia um túnel que chegava às portas de ferro. Daí se entrava na planície de Isengard. A Torre de Orthanc ficava bem no meio da planície, distante meia milha do portão. As terras de Isengard, pelo menos durante a maior parte da história do local, eram verdes com avenidas e bosques de árvores frutíferas. Riachos vinham das montanhas para formar ali um lago. A situação mudaria quando da traição de Saruman, quando o verde foi removido. As estradas foram pavimentadas com lajes de pedra escuras e duras. Ao invés das árvores, havia longas fileiras de pilares de mármore, cobre ou ferro, ligados por correntes pesadas. No Anel Interno havia casas cavadas na rocha, bem como salões e corredores. Na Terceira Era, a planície foi escavada e perfurada. Poços fundos foram cavados no chão. Dentro da terra, Saruman guardava tesouros, provisões, arsenais e fornos. Não se sabe exatamente quando Isengard foi fundada, mas provavelmente foi depois de 3320 da Segunda Era, pois esse foi o ano da fundação de Arnor e Gondor. Tanto o Anel de Isengard, que era a muralha que foi trabalhada, quanto a Torre de Orthanc, haviam sido construídas pelos Dunedain, os exilados do Ponente. Por isso que na Torre havia um Palantir, conhecido como a Pedra de Orthanc. Durante a Grande Praga de 1636 da Terceira Era, Orthanc foi fechada e suas chaves enviadas a Minas Tirith. Mas Isengard continuou com moradores. No caso, havia um chefe gondoriano com uma pequena guarnição. Esse Senhor de Isengard era um posto hereditário e sua companhia era bem reservada. Os regentes de Gondor, sempre preocupados com as batalhas travadas com os inimigos do Leste, acabaram negligenciando o Oeste. Com o passar do tempo, a linhagem dos Senhores de Isengard acabou se misturando com os Terrapardenses. Os habitantes da Terra Parda se sentiram mais confortáveis em se estabelecerem por Isengard e perto de Rohan. Como vimos lá no TT nº 120 sobre Saruman, o Mago Branco realizou suas viagens para o leste da Terra-média. Quando retornou, se dirigiu para Isengard. Saruman fez amizade com o rei Freelath de Rohan e com o regente Beren de Gondor. Em 2759 da Terceira Era, ele recebeu do regente as chaves de Orthanc. Foi por essa época que o local ficou conhecido como Nancurunir, o Vale de Saruman, ou Vale do Mago. Lá no TT nº 76, eu já contei toda a história do Conselho Branco e a questão do Necromante. Depois do último encontro do Conselho, Saruman tomou Isengard para si e a fortificou. Desde então, ele começou a criar problemas aos Rohirrim prestando auxílio aos seus inimigos. Em 10 de julho de 3018 da Terceira Era, Gandalf foi aprisionado por Saruman no Pináculo de Orthanc. Em 18 de setembro, ele foi salvo por Gwaihir. Sauron acreditava que Saruman sabia a localização do Um Anel, e por isso enviou os Nazgul para Isengard. O Rei Bruxo chegou lá no máximo dois dias depois da fuga de Gandalf. Saruman tapeou os espectros dizendo que achava que Gandalf sabia onde estaria o Anel. Durante a Guerra do Anel, as forças de Isengard causaram inúmeros problemas, especialmente para os Rohirrim. Na primeira Batalha dos Vals do Isen, o príncipe Theodred foi morto. Em 2 de março de 3019 da Terceira Era, ocorreu a Batalha de Isengard, quando os Ents de Fangorn fizeram seu ataque. Vamos falar em vídeo próprio no futuro sobre essa batalha. Os Orques e os Homens foram derrotados pelos Pastores das Árvores, mas Orthanc permaneceu trancada. Em 22 de agosto do mesmo ano, Barbárvore permitiu que Saruman e Grima fossem embora de Isengard, mas antes eles entregaram as chaves de Orthanc. Depois daquela batalha, os Ents destruíram o Anel de Isengard, pondo abaixo a Muralha de Pedra. Eles então encheram o local com jardins de pomares e árvores. O Rei Elessar deixou Isengard sob o governo dos Ents, que tinham autonomia sobre a região. Um novo nome foi adotado, o Jardinário de Orthanc. Vale a pena algumas palavras sobre a Torre de Orthanc. Como eu falei, ela foi construída pelos Númenóreanos durante a Segunda Era. Consistia em quatro pilares unidos que ficavam bem no centro do Anel de Isengard. Como o círculo tinha uma milha de diâmetro, Orthanc ficava a meia milha de distância da muralha. Em Sindarin, Orthanc significa algo como Monte da Presa, ou Monte de Presa, em referência aos espigões que ficavam no seu topo. Mas a mesma palavra na língua dos Rohirrim significava Mente Hábil, uma clara referência ao Homem Habilidoso, Kurunir. Eram um pico em uma ilha de pedra, negros e de um brilho estonteante. Quatro pilares multifacetados foram unidos num só, mas perto do topo eles se abriam em chifres escancarados, seus pináculos agudos como as pontas de lanças, as bordas cortantes como facas. Entre eles havia um espaço estreito, e ali, sobre um chão de pedra polida e com inscrições estranhas, um homem poderia ficar de pé 150 metros acima da planície. Esta era Orthanc, a cidadela de Saruman, cujo nome tinha, por desígnio ou por acaso, um duplo significado, pois na língua dos elfos Orthanc significa Monte Presa, mas na língua antiga de Rohan quer dizer Mente Esperta. A Isengard era um lugar forte e maravilhoso, e fora belo por muito tempo. Ali moraram grandes senhores, os Guardiões de Gondor no Oeste, e homens sábios que observavam as estrelas. Mas Saruman lentamente transformou o lugar para seus propósitos mutantes, e o melhorou na sua opinião, mas se enganava, pois todas as artes e sutis artifícios pelos quais abandonou sua sabedoria antiga e que ingenuamente imaginou serem seus, vinham de Mordor. Assim, tudo o que fez não passou de uma pequena cópia, um modelo infantil ou uma adulação de escravo, daquela vasta fortaleza, do arsenal, da prisão, da fornalha de grande poder Baradur, a Torre Escura, que não tinha rival, e ria da adulação, ganhando tempo segura de seu orgulho e de sua força incomensurável. Esse desenho feito por Tolkien bate com a sua descrição de Orsank no manuscrito inicial de O Senhor dos Anéis. Já esse outro desenho, também do Tolkien, está de acordo com a descrição da torre no capítulo A Estrada para Isengard, em As Duas Torres. Quando o Rei Elessar começou a organizar o Reino de Gondor, determinou que o Palantir fosse devolvido à Torre de Orthanc. Foi quando a torre foi vasculhada e muitos segredos revelados. Saruman tinha acumulado ali muitos tesouros e relíquias. Até a caixa de ouro onde Isildur guardava um anel foi encontrada lá. Música Então é isso, pessoal! Hoje conhecemos um pouco mais da história de Isengard e sua Torre Orsank. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Ative o sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de CS Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, clique no link que está aqui embaixo. Não esqueçam de visitar também o site da Caverna do Gollum. Com produtos incríveis de Tolkien, do Hobbit e do Senhor dos Anéis, não deixem de dar uma conferida lá. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!